Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre a continuidade dos nossos vídeos. No primeiro vídeo eu falei sobre atos e condições e hoje eu vou falar sobre fatores pessoais e fatores do trabalho. Vem comigo, depois da vinheta. Como um amigo meu até comentou no primeiro vídeo, é um tema bem complexo que merece uma abordagem muito detalhada, muito mais tranquila. Mas, como a pretensão do meu canal é sempre trazer assuntos para vocês de forma bem prática, eu quero falar rapidamente sobre o que seria fatores do trabalho e fatores pessoais para que a gente siga mais um passo nessa metodologia que é o dos porquês. Primeiro a gente teve os atos e as condições estavam bem coladas no evento e agora por que esses eventos aconteceram. Basicamente você faz a seguinte pergunta, por que esses eventos aconteceram? E aí vai uma sacada muito legal aqui que no decorrer do tempo a gente vem desenvolvendo. A gente sempre faz uma pergunta, o porquê? Aí vem várias respostas, por isso, por isso, por isso, por isso. E você não deve desprezar nenhuma. Você anota todas essas, que a gente chama até do brainstorm, né? Começa a anotar tudo e aí você vai começar a fazer a validação dessas respostas. Eu sempre uso o PP, P e o I. Pouco provável, provável e improvável que aquilo aconteça. Então vamos supor que a resposta foi, lembra do meu primeiro exemplo? Prensou a mão na porta. Por que a pessoa colocou a mão lá e prensou? Ah, porque ela não viu, porque ela foi empurrada, porque ela levou um susto. Então você vai anotando tudo que as pessoas que fazem parte do grupo de investigação vão falando. É claro, ah, porque ela viu o elefante corda rosa e aí se assustou. Então você vai, isso aqui, ver o elefante corda rosa é provável, pouco provável ou improvável? Ah, Romildo, improvável. Então você já elimina essa causa. E dessa forma você consegue validar as causas. E aí coloca essas causas lá. Se você responde o porquê dos atos, você vai ter os fatores pessoais. Ah, Romildo, ele prensou a mão porque ele não alcançava o trinco, então ele colocou a mão na porta e empurrou. Então qual que é o fator pessoal? A altura dele, o tamanho, a questão fisiológica. Então você consegue responder dessa maneira. Os fatores do trabalho, as condições, não tinha um trinco na porta, não tinha um aviso. Então aí são os fatores do trabalho. As respostas nesse nível, nesse momento, são ligadas às condições. Aí você coloca como fatores do trabalho. Então hoje, eu queria só falar sobre isso. E depois a gente põe até uns exemplos aí. Um pouquinho que já dá para a gente construir o nosso diagrama. Então, como eu disse para você, a gente tem que definir a perda do evento que você vai investigar, indesejado, que nesse caso aqui, como exemplo, foi a contusão da mão direita. Aí depois você define o contato. Sem definir o contato, fica difícil você investigar. Então, por que existiu a contusão da mão direita? Porque houve um pensamento da mão direita entre o batente e a porta do almoxarifado. Então, definiu o contato, você começa a partir daí. Aí você começa a fazer todo o brainstorming, né? Aquela pesquisa junto às pessoas envolvidas direta e indiretamente. E aí você vai, a partir do momento que você faz as entrevistas, você vai colher nas informações e vai colocando se é um ato ou se é uma condição. Nesse caso, a gente colocou como exemplo, posicionamento da sua mão entre a porta e o batente. Foi um ato. Ao invés de empurrar, ele puxou. Um outro ato. Condições. Porta estava entreaberta. Porta sem pegador trinco. Porta se movimentou bruscamente. Então, a gente identificou e fez aquela validação que a gente falou ali um pouquinho. Que é o pouco provável, provável e improvável. Aqui só entra os prováveis, ok? Depois disso, você faz a segunda pergunta. Por que ele posicionou sua mão entre a porta e o batente? E aí, você vai obter a resposta. Não havia pegador. Decidiu abri-la segurando na lateral da porta. Por que, ao invés de empurrar, ele puxou? Não sabia o sentido da abertura. No próximo vídeo, a gente vai falar dos fatores gerenciais. Que é a resposta desses fatores pessoais do trabalho. Vamos aqui para as condições. Por que a porta estava entreaberta? Porque o empregado que passou anteriormente, deixou nessa posição. Por que a porta estava sem pegador, sem trinco? Após bater fortemente, quebrou o trinco. Por que a porta se movimentou bruscamente? Estava aberta e o vento, repentino, fez com que batesse. Então, gente, nós chegamos nos fatores pessoais respondendo esses atos que nós encontramos. Depois, no próximo vídeo, como eu disse, a gente vai fazer mais algumas perguntas e verificar se houve fatores gerenciais. Ok? Então, fica no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo, está na hora de você dar o like, está na hora de você compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no meu canal, caso eu ainda não seja inscrito. Ok? A resposta dos atos, você entra nos fatores pessoais. E a resposta das condições, você entra nos fatores do trabalho. Beleza? Então, vem comigo nessa daí e eu quero que você comente se isso vai te ajudar. E a minha intenção de fazer esses vídeos curtos, que eu chamo de drops, é justamente você ter um material que você possa utilizar nos seus diálogos de segurança, no seu safety share. Enfim, que você pode utilizar e aprender mais sobre saúde e segurança. Ok? Se você não é inscrito no canal e assistiu esse vídeo até agora, se inscreva, compartilhe na sua rede social e dê o like nos vídeos, é muito importante que isso ocorra. Até o próximo vídeo e a gente vai fazer a sequência dessa árvore. E no final a gente vai ter uma árvore montada, que aí eu vou deixar depois pra vocês como exemplo. E sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí